Oi gente, tudo bem com vocês? O friozinho tá aí, nada melhor que uma sopinha pra nos aquecer. Então no economia em casa de hoje tem uma deliciosa sopa cremosa de batata com bacon, igualzinha daquele restaurante famoso, que é muito fácil de fazer e fica uma delícia. Vamos lá? Comecei então cozinhando as batatas na água com um pouquinho de sal. Deixei cozinhar por mais ou menos uns 10 minutos. Aí eu peguei quase metade dessa batata cozida e coloquei no liquidificador pra bater com um pouco da água do cozimento. Depois de bater, eu reservei e em outra panela eu coloquei um bacon pra fritar, deixei ele fritar bem fritinho. Tirei um pouquinho do bacon, que esse a gente vai usar depois. Coloquei então a manteiga na panela pra aproveitar bem esse fundinho. Depois que ela derreteu, eu acrescentei a cebola e o alho, deixei dar uma boa refogada. Aí então eu voltei com as batatas cozidas pra panela, coloquei também o caldo que tava batido. E pra dar um saborzinho bem gostoso, eu usei um cubo de caldo de galinha. E por último e não menos importante, a mussarela. Bastante mussarela. Aí é só misturar tudo muito bem, deixei no fogo por mais uns 3 minutinhos até dar aquela encorpada. E tá pronto. E pra fechar com chave de ouro, na hora de servir, a gente coloca um pouquinho de parmesão ralado, o bacon que a gente tinha separado e um pouquinho de cheiro verde que não pode faltar. Gente, isso aqui fica muito bom. Faz aí que eu tenho certeza que vocês vão amar. Tchau. Tchau. Tchau.